E é isso família, fim do jogo aqui na Arena Pernambuco, o nosso leão acabou vencendo e eu acho que ainda vai ter torcedor que venceu, mas não convenceu Bem família, primeiro tempo foi do meu agrado Mariano Sosso mesclou o time mais uma vez colocou peças ali que não tinha estreado um time do esporte colocou os jogadores no primeiro tempo que a torcida quer ver durante o ano todo daqui a pouco eu falo para vocês sobre o garoto, eu já vou falar logo aqui do garoto Pedro Lima, o garoto mostra que tem futebol para dar ao esporte é um garoto que vai render bons frutos para a gente futuramente e entrou parecendo um cara já experiente no mundo do futebol igual ao garoto também no ano passado que a gente falou o Fábio Mateus, quem se lembra aí de Fábio Mateus quando estreou também a torcida do esporte gostou e Pedro Lima foi mais um desse jogador Pois bem galera, é isso família Pedro Lima, para mim, a estreia dele foi boa até demais passou confiança, fazia o básico, aquele toque de bola e é isso, e o jogo ali do primeiro tempo vencemos, né, e convenceu ali a gente achava que a gente ia dar uma goleada no time do Afogados mas é isso família, não tenho nada que falar do resultado de 2x0 esse time do esporte ainda vai se encaixar e é isso, perguntar ao Racha aqui que o Racha está agoniado para ir embora que a gente vai pegar o busão o ônibus chegou vamos lá Racha, fala desse jogo você gostou ou não? gostei do primeiro tempo, meu time jogou bem bem organizado depois que mudou, no segundo tempo foi um futebol mais morno mas eu também tenho que enaltecer também o que eu estava falando Pedro Lima jogou muito que aqui vai render muito para o esporte tanto financeiramente como no futebol e é isso, vai investir na base acreditar na base e balão está só começando o ano ainda e é isso família esse time ainda vai se encaixar, vai se entrosar é só aguardar é só aguardar a gente vai fazer a estreia da gente agora no domingo na Copa do Nordeste mas antes disso, a gente tem um jogo lá em Caruaru contra o time do Afogado de Arco Verde Afogado? é o Flamengo o Afogado não o Flamengo de Arco Verde é isso mesmo o Afogado o Afogado apanhou aqui da gente mas a gente tem um jogo lá em Caruaru na quinta-feira está aí a dúvida se eles vão querer manter esse jogo para as 3 horas da tarde que vai ser um absurdo se esse jogo for as 3 horas da tarde mas independente a torcida do esporte vai descer para assistir e quem mora também na região lá vai ser muito bom vai ser muito gratificante também o esporte poder jogar no interior é isso ótimo jogo vou pegar o busão aqui agora olha lá e o vlog está saindo amanhã tamo junto tchau tchau